Isso é o que acontece com 99% das pessoas que estão querendo emagrecer e não conseguem. Como está o seu intestino? Chega no final do dia, você sente um pouco a barriga mais distendida? Principalmente depois da janta, assim. Ela fica bem, bem... Daí fica bem estupada, assim. Pode ser que seja uma desbiose intestinal. Desbiose é o desbalanço das suas bactérias dentro do intestino. E como que a gente arruma isso? Colocando mais alimentos pré e probióticos. O aumento de frutas, legumes. Eles têm uma ação antibacteriana. Eles melhoram a sua fruta. Então você adicionar esses alimentos na sua alimentação vai te ajudar. E outra, a composição dos seus pratos tem que ser o seguinte. Você tem que reduzir os carboidratos, que são o macarrão, muito arroz, muito feijão. E colocar isso nas proteínas. Você não está comendo o que precisa para a massa muscular desenvolver. E aí O que é isso?